Deputados, a pergunta que o grande debate faz é, a reforma administrativa pode dar fôlego às contas do governo? Começamos com a deputada Fernanda Melchiona. Cinco minutos para a senhora com direito a duas interrupções, por favor. Olha Carol, eu poderia começar dizendo que eu não chamaria de reforma. Quando o povo faz uma reforma na sua casa, é para melhorar a casa. Nesse caso, nós estamos vendo o pior ataque à Constituição Federal no que diz respeito ao serviço público prestado ao cidadão e aos servidores desde 1988. E o fato é que, nesses meses todos, eu enfrentei o tema na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro da Economia, que aliás é o responsável pela alta do dólar, pela fome, pelo desemprego, inclusive agora com um conflito enorme de competências com milhões numa offshore, que ganha dinheiro num paraíso fiscal com uma política econômica que tem massacrado o povo brasileiro, quando ele começa a falar no VT e, ao mesmo tempo, na Comissão de Constituição e Justiça, etc., ele nunca trouxe nenhum impacto financeiro positivo. Ao contrário, o que nós tínhamos de dado da consultoria do Senado é que a reforma poderia custar um trilhão a mais aos cofres públicos por ano em função da ampliação dos cargos em comissão. Mas, no relatório aprovado do Arthur Maia na Comissão Especial, nós temos três eixos que são muito graves. Primeiro, a possibilidade de privatização de tudo. Ainda mais nesse momento que o SUS salvou tantas vidas, não só pela estruturação do sistema público de saúde, mas por ter estabilidade e o controle, a ideia pública. Porque se dependesse do Bolsonaro, teria feito como fez com a Prevent Senior, tratado as pessoas como cobaia, que é uma empresa privada. O SUS manteve a sua política por ser pública e salvou muitas vidas no Brasil, que perdeu 600 mil pessoas por Covid. Dois, a reforma atinge a estabilidade dos que estão e, ao mesmo tempo, cria a possibilidade de precarização geral e restrita dos que ingressarão, acabando, inclusive, com os concursos públicos. Evidentemente, nós teremos oportunidade para debater aqui, durante todo esse programa, mas nós, do PSOL, temos a convicção de que ela não pode andar. E ela tem travado justamente porque aumentou a luta do povo brasileiro. Aumentou a luta do povo brasileiro contra esse governo criminoso do Bolsonaro, mas também contra a PEC 32. Os servidores municipais, estaduais e federais têm feito mobilização Brasil afora e dito em alto em Bolsão que, deputado, que votar não volta. Deputado Arthur Maia, várias críticas ao texto. O senhor, como relator da reforma administrativa, faz a mesma pergunta. O texto dá fôlego às contas do governo? Boa noite, Carol. Olha, antes de responder a isso, eu quero deixar muito claro o seguinte. Se tem algo que não me motiva no meu mandato é ficar imaginando se eu vou voltar ou vou deixar de voltar. O que me motiva no meu mandato é fazer aquilo que eu acredito. E, de fato, essa conversa de se quem votar não volta, eu nunca votei qualquer coisa nessa Câmara pensando se vou ter votos para voltar ou deixar de votar. Eu acho essa conversa uma conversa ruim para o Brasil. Mas eu quero dizer o seguinte. O texto que veio do governo foi profundamente modificado. O fato é que o Brasil precisa de uma reforma administrativa. Se nós não concordamos com o que está aí, com a proposta que veio do governo, tudo isso é plausível. Agora, nós temos que apresentar ao Brasil uma alternativa. É evidente que o povo não está satisfeito com o serviço público que hoje é prestado nesse Brasil. Do ponto de vista fiscal, eu não acho que a reforma tenha um grande impacto. E nem acho que essa deva ser a preocupação principal. A preocupação deve ser melhorar o serviço público. E nós estamos fazendo isso. A primeira coisa é relativo, a primeira ação realmente importante da reforma é criar essa avaliação de desempenho. Não é razoável que alguém não seja avaliado pelo seu desempenho profissional. Todos vocês que trabalham aqui na CNN, todos os trabalhadores do setor privado que estão nos ouvindo agora em suas casas, eles são constantemente avaliados pelos seus patrões aonde eles trabalham. Não é razoável que no serviço público não haja essa avaliação. Em segundo, estamos direcionando e esclarecendo as regras para a contratação. O que já acontece, mas muitas vezes hoje o prefeito, governadores, são punidos por contratar. E a terceira questão da reforma, que as pessoas simplesmente fecham os olhos, é trazer para o direito brasileiro e para a Constituição as ações e princípios da gestão de desempenho. A gestão de desempenho que já é absorvida pelas empresas particulares e que dizem respeito ao estabelecimento de métricas e estratégias para alcançar a melhoria do serviço público, o que é um critério acadêmico. Então, esses três pontos é que, de fato, norteiam e motivam o nosso relatório. Deputada Fernanda Melchiona, tivemos alguns pontos levantados pelo relator, deputado Arthur Maia, um deles no que se refere a melhorias do serviço público no país. A reforma como está nesse momento, ela vai conseguir isso? Olha, Carol, essa reforma é um retrocesso. Um retrocesso no tempo do patrimonialismo. É fácil falar em gestão moderna, quando, na verdade, ela permite o trenzinho da alegria dos gestores ao poder atacar a estabilidade dos servidores que estão e dos que virão, com os contratos temporários mais flexíveis, sem direitos trabalhistas e com a faca no pescoço. E eu quero dar o exemplo para quem nos acompanha. Imagine o Brasil se tivesse uma lei que não garantisse a impessoalidade. O delegado Saraiva foi o responsável pela maior apreensão de madeira ilegal da história do país. Foi demitido de seu cargo pelo governo Bolsonaro, que é um governo obscurantista e anti-meio ambiente. Não foi demitido porque a lei não permite. Não é verdade que os servidores hoje não têm avaliação de desempenho. Tem no estágio probatório e tem depois. E é verdade que a gente sempre tem que melhorar e buscar melhorar os serviços públicos. Mas buscar melhorar os serviços públicos significa garantir condições para que os serviços públicos se desenvolvam. Porque quem usa os serviços públicos, deputado Arthur, é justamente a população mais pobre, que mais precisa do sistema público de saúde, que precisa da educação básica. O senhor me dizer que vai resolver o problema da gestão moderna, reduzir em 25% o salário das professoras no Rio Grande do Sul, que estão hoje com salário congelado há sete anos, que passaram por dois governos parcelando salários, e que agora com o seu relatório, como o senhor bota o gatilho a partir do limite de contas de pessoal, poderão ter reduzido 25% do salário? Não posso conceber. Mais do que isso, quando o senhor diz que é uma gestão moderna, permitir a privatização de tudo, inclusive usando o aparato do Estado, imaginem, já que é permitida a privatização de tudo no artigo 37A, basta colocar a Prevent Senior dentro dos hospitais públicos, usando tudo aquilo que o Estado investiu para uma gestão privada, que em geral tem objetivo o lucro. No caso do Prevent Senior, que é uma empresa privada, apoiada pelo Bolsonaro, que usou cobaias, as pessoas, os humanos, o SUS não fez isso porque tem o controle público, a estabilidade e a ideia da impessoalidade. Mas eu quero relembrar um outro tema, para ficar com 30 segundos, que a privatização tem sido a porta aberta da corrupção no Brasil. Esta reforma não vai economizar, ela tem caráter recessivo, e ao mesmo tempo abre mais as possibilidades de corrupção, com a possibilidade de privatização de todas as atividades do Estado brasileiro, em todas as esferas municipais, estaduais e federais. Ainda restam 26 segundos para a deputada, mas, deputado Arthur Maia, muitas críticas, mais uma vez, por parte da deputada Fernanda Melchiona, e trago um dos pontos também levantados pela parlamentar, no que se refere às desigualdades. Reforma administrativa aumenta as desigualdades sociais? Carol, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, a reforma que veio do governo propunha o fim da estabilidade. Nós acabamos com isso no nosso relatório. Está assegurada a estabilidade, sobretudo das carreiras exclusivas de Estado. É totalmente fora do contexto fazer o exemplo desse delegado que a deputada Fernanda citou, porque, depois da reforma, ele continuaria da mesma maneira que é hoje, absolutamente inatingível diante da possibilidade de ser demitido, porque nós garantimos a estabilidade no nosso relatório, sobretudo para delegados, para todos esses cargos que são chamados cargos exclusivos de Estado. Agora, é realmente decepcionante, nesse debate, a gente saber que estamos no parlamento e que nada presta das propostas todas que foram apresentadas ao longo do debate. Mas a oposição na Casa não apresenta nenhuma alternativa. Não apresenta nenhuma alternativa. Como se todas as pessoas estivessem satisfeitas com o serviço público que é prestado hoje no Brasil. Como se tudo estivesse muito bom. Essa não é a realidade. As pessoas desejam, sim, um serviço público de melhor qualidade. E para isso tem que ter, sim, não essa avaliação de desempenho, que a média no Brasil hoje é de 9,8 para cada servidor, porque um avalia o outro e a média é 9,8. Então, nós temos, sim, que fazer uma reforma administrativa, como garantimos a estabilidade, mas dando ao povo brasileiro um serviço público de melhor qualidade.